Então, hoje eu venho trazer pra vocês uma flor catavento, tá? Porque eu já fiz a flor catavento pra ser aplicadas em tapetes, toalhas. Essa que eu venho trazer é pra fazer trabalhos quadrados, tipo tapete quadrado, toalhas, tá? Então, vamos começar. Sete correntinhas. Frente com ponto baixíssimo na primeira. Vamos fazer três correntinhas. Vamos fazer três pontos altos. Quatro, né? Três. Fica quatro por causa das três correntinhas. Agora, vamos subir mais três correntinhas. Vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó. Vamos formar, assim, uma pétala da flor. Roseta. É, roseta não. Catavento. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. Vamos virar o trabalho, ó. E vamos fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Vamos subir três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto em cima de cada ponto. quatro pontos altos. Assim, nós vamos fazer... Até... Vamos fazer, assim, oito pétalas dessa, tá? Vamos repetir a mesma coisa, oito pétalas. Vamos puxando assim pra trás, ó. Aqui vai abrindo espaço, tá bom? Então, vamos fazer aí que eu faço aqui. Ó, fiz as oito pétalas, tá? Vamos pegar aqui, ó. Nessas três correntinhas aqui, ó. Que subiu, vamos pegar aqui... Nesse pezinho e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos caminhando aqui atrás, ó. Pegando com ponto baixo. Baixíssimo, ó. Até chegarmos aqui dentro. Tá? Vai ficando assim. Ou melhor, desculpa. Aqui, a gente faz uma correntinha e já arremata, tá? Porque agora vamos trabalhar com o barbante verde. Ó, ficando assim. Então, vamos pegar o barbante verde. Ó, com o barroco verde, nós vamos trabalhar... Ai, ai, ai. Aí, aí. O barroco verde, nós vamos trabalhar agora, formar o quadradinho da flor, tá? Vamos subir... Ai, Jesus. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Formando assim, um leque, tá vendo? Duas correntinhas, vamos passar pra próxima pétala. Essa linha aqui, depois a gente arremata. Vamos fazer três pontos altos aqui na próxima. Ó. Dois. Duas correntinhas, vamos fazer aqui outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Tá vendo? Vai ficando assim, tá? Se seu ponto for muito largo aqui, põe só uma correntinha. Se não, põe duas. Agora, vamos fazer em volta todinha, tá? Mais duas correntinhas, mais três pontos altos. E eu volto. Já cheguei no final, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, cortadinha, tá? Ó. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Quadrinho. Aqui, quando você quiser fazer uma toalha redonda, ó, quadrada, um tapete quadrada, aqui já está a base, tá vendo? Depois é só continuar o leque e ir preenchendo aqui, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, tá? Pra ajudar. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, que eu estou sempre postando os vídeos novos. Tanto de crochê, como de receita, tá bom? Tchau, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau